Eu testei o link de primeiro download da Temo por uma semana e o resultado que eu tive acabou me surpreendendo. E nesse vídeo eu vou te falar quanto que eu ganhei por dia com a Temo e qual foi o resultado final que eu tive nesses 7 dias. E também como que você pode tirar uma graninha apenas divulgando o link da Temo. A Temo promete te pagar 15 reais por download feito pelo seu link e também paga de outras formas. Como por exemplo até 77 reais por afiliado que você indicar. Eu resolvi testar a Temo na prática e enviei o link para os meus amigos, para a galera da minha família e para todo o pessoal do meu WhatsApp. Mas eu postei só no meu WhatsApp. Eu não postei nem um dia o link do meu Instagram para ser o mais realista possível. Porque eu tenho mais de 250 mil seguidores lá, então não seria justo eu postar lá. Porque muitos de vocês ainda não tem uma rede social grande. Bom, até o final desse vídeo eu vou te revelar quanto eu ganhei e mostrar como que você também pode ganhar dinheiro na Temo. Bom galera, eu estou gravando aqui a tela do meu celular e agora eu vou mostrar para vocês quanto que eu ganhei por dia aqui na Temo. No primeiro dia, eu comecei no dia 10 de setembro. Só que eu comecei lá para as 11 horas da noite, 11 e meia da noite. Então vamos considerar aqui que foi no dia 11 de setembro, ok? A primeira pessoa que eu divulguei o link da Temo, eu simplesmente pensei assim, para quem que eu divulgo aqui? Aí eu peguei, olhei para o lado e vi minha esposa. Então eu divulguei o link para ela ali, né? Falei para ela ali, divulguei o link para ela pelo WhatsApp e ela foi e clicou, baixou o link e eu já ganhei 15 reais. Então vamos considerar que foi dia 11 porque já estava quase perto da meia-noite. No dia seguinte, eu acordei de manhã e eu divulguei o link para algumas pessoas no WhatsApp. Primeiramente, eu divulguei o link para os meus amigos. E aí no dia 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pessoas criaram uma conta na Temo, né? E baixaram o aplicativo pelo meu link. Então eu acabei ganhando 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105 reais somente no primeiro dia divulgando o link da Temo. Eu acabei ganhando 105 reais no primeiro dia, só divulgando para a gente no meu WhatsApp. Eu divulguei para os meus melhores amigos, mandei até para a minha avó, para a minha mãe, para o meu pai, né? Enfim, mandei para essa galera aí. No segundo dia, galera, eu não enviei para muita gente, né? No primeiro dia eu acabei vendo para várias pessoas. Aí no segundo, eu só enviei para duas pessoas que falaram comigo no WhatsApp. Enviei para um amigo meu, que eu não converso tanto, mas ele estava falando comigo naquele dia. E aí eu já falei para ele, ó, baixa esse aplicativo aqui, é bem legal, né? Você pode ganhar dinheiro com ele, inclusive, tem vários itens para você comprar lá. E o outro, eu convenci um amigo meu a baixar aqui a Temo também. Então no segundo dia, eu acabei fazendo 30 reais. Então editor, coloca aí, primeiro dia, 105 reais. Segundo dia, 30 reais. Lembrando que no segundo dia eu não tive empenho. No terceiro dia, galera, foi dia de gravação aqui. Então eu passei o dia inteiro gravando, fazendo roteiro, né? Revisando roteiro. E eu acabei abrindo uma conta só. Que foi quando o meu tio chegou aqui em casa. Eu peguei o celular dele e baixei a conta no celular dele. Então no terceiro dia, 15 reais. No quarto dia, divulgando a Temo, eu também ganhei apenas 15 reais. Porque eu divulguei só para uma pessoa. Ou seja, muito preguiçoso. No quinto dia, eu tive um pouquinho mais de empenho. Acabei mandando para o meu sogro e para a minha sogra, né? E também mandei para o meu cunhado, né? Lembrei da minha esposa aqui, mandei para todos eles. E acabei ganhando aqui 45 reais. 15 reais por cada pessoa. Três pessoas, 45 reais aqui no quinto dia. No sexto dia, divulgando a Temo, eu já me empenhei um pouquinho mais. Postei nos status do WhatsApp. Mandei para algumas pessoas. E eu acabei fechando aqui quatro contas, né? Então foi 15 reais, 30, 45, 60 reais aqui no sexto dia, divulgando a Temo. No sétimo e último dia, divulgando a Temo, eu acabei ganhando 15, 30, 52 e ganhei mais um bônus. Por que 52? Uma das pessoas que eu divulguei a Temo, acabou fazendo uma compra no aplicativo. Então, eu ganhei 15 reais, mais uma comissão das compras dessa pessoa. Então, editor, coloca aí, sexto dia, 60 reais. E no sétimo dia, eu acabei ganhando 82,74 reais, mais 15 reais de um bônus que eu recebi da Temo. Então, totalizou 97,74 reais no último dia. Editor, eu perdi a conta, mas coloca aí quanto eu consegui faturar, só divulgando o link da Temo aí, nos sete dias. Coloca aqui, ó. Inclusive, galera, tem um pulo do gato que eu só fui perceber do sexto para o sétimo dia, que eu não tinha nem percebido. Que eu tinha mais dinheiro ainda do que eu pensei que eu tinha. Que é onde? Aqui embaixo, tem uma abinha aqui, chamada Convidar. Que, inclusive, tem 14 reais aparecendo aqui. Você clica aqui, vai aparecer, ó, que eu acabei de ganhar 14 reais. Da onde veio esses 14 reais? Dá uma olhada. De todas as pessoas que eu divulguei, eu divulguei nos status também. Algumas dessas pessoas se tornaram afiliados da Temo. E toda vez que uma pessoa se torna afiliado da Temo pelo seu link, você ganha 7 reais. Então, 33 pessoas se tornaram afiliados, né? Só que, tem um porém, é 7 reais que você ganha. Só que, conforme vai passando os dias, vai aumentando. Conforme as pessoas vão evoluindo como afiliado ali, né? A pessoa que clicou no seu link, conforme vai evoluindo, você consegue ganhar mais. Então, eu acabei ganhando 280 reais somente como afiliado da Temo. 280 reais e 44 centavos como afiliado. Então, 280 reais mais 367 reais e 74 centavos, mais 25 reais que eu tenho disponível ali, que já tá disponível pra saque. 673 reais em uma semana usando a Temo, divulgando o link da Temo. Então, galera, compensou divulgar a Temo? Eu não tive praticamente trabalho nenhum. Eu divulgava quando eu lembrava e acabei ganhando quase 700 reais. Metade de um salário mínimo que a pessoa tem que acordar todos os dias, pegar o ônibus pra ir trabalhar e demora 30 dias pra receber. Eu consegui, através da Temo, fazer em 7 dias. 670 reais, quase 700 contos. Mas agora, como que você pode fazer isso? Como você pode ganhar dinheiro com a Temo também? Bom, pessoal, eu coloquei dois links aqui na descrição desse vídeo. O primeiro link, você vai criar a sua conta na Temo. Afinal, se você não tiver a sua conta, você não consegue ganhar dinheiro com a divulgação dos links. Então, você tem que criar a sua conta. E o segundo link é o link pra você se tornar afiliado da Temo. E você também consegue ganhar dinheiro sendo afiliado e convidando pessoas pra afiliação. Então, clica no primeiro link pra você criar a sua conta, clica no segundo pra você se tornar afiliado. Feito isso, eu vou te falar como que você vai fazer pra você divulgar o seu link e ganhar 15 reais por divulgação e também ganhar dinheiro como afiliado. Bom, galera, eu não usei o Instagram pra ser justo. Eu só divulguei no WhatsApp, mas você pode divulgar o link da Temo no seu Instagram. Você pode divulgar nos seus Stories e pode divulgar no Reels também. Então, você pode falar que a Temo tem diversos benefícios, que a pessoa só de baixar vai ganhar 10 reais, que ela pode convidar pessoas pra baixar também e ganhar 15 reais por convite. E que lá na Temo, ela vai ganhar, inclusive, vários produtos de graça. Porque a Temo cede vários produtos gratuitos pra você, só pra você baixar o aplicativo e fazer algumas provinhas lá dentro. Fazendo isso, você consegue ganhar itens de graça da Temo. Então, você pode divulgar no seu Instagram falando isso pras pessoas. Também mostra os cupons de desconto da Temo. Fala que ela é segura, porque a Temo já tá disponível na China e também nos Estados Unidos, que ela já é gigante lá. E você pode também postar Reels sobre a Temo. Você pode fazer um vídeo falando sobre a Temo no seu perfil, pra sua audiência ver. E caso esse vídeo saia da sua bolha e vá pra várias pessoas, muita gente pode baixar a Temo através do seu link. E aí você ganha 15 reais por pessoa. Não esquece também da estratégia do WhatsApp. Manda pra sua mãe, manda pro seu pai, pros seus irmãos, pros seus primos, pros seus amigos, enfim. Posta no status do WhatsApp. Manda pra todo mundo que você conhece, que se lasque. Cria uma lista de transmissão e manda pra galera. Fala que tem desconto. Ou fala que é pra ajudar você mesmo, pra você ganhar dinheiro, né? E fala que a pessoa também vai ganhar dinheiro. Porque é uma parada que você ganha 15 reais, mas a pessoa baixando ganha 10 reais também. Então, os dois ganham. Então, você pode usar esse argumento. E você também pode pedir pros seus amigos enviarem o seu link pra outras pessoas. Quem sabe essas pessoas também fazem uma conta na Temo e você ganha dinheiro. Outra estratégia que você pode usar é grupos do Facebook. Galera, no Facebook tem diversos grupos. Você pode entrar em grupos com 20, 30, 40, 50 mil pessoas e colocar o link da Temo ali. Se você colocar algo persuasivo na legenda que você colocar ali, e falar que a pessoa vai ganhar dinheiro baixando a Temo, falar que a pessoa pode ganhar produtos grátis, que a Temo oferece diversos produtos grátis, falar que a pessoa vai ter benefícios, vai ter descontos, você consegue fazer com que a pessoa baixe a Temo pelo seu link. Então, é uma boa estratégia também pra você fazer. Bom, galera, esse daí foi o resultado que eu tive 7 dias sessão da Temo. Eu ganhei metade de um salário mínimo e em poucos dias o dinheiro vai ficar disponível pra saque. Bom, se você gostou desse vídeo, deixa um like aí pra eu saber que você gostou. Comenta aí qual você quer que seja o próximo assunto do canal. Me fala também se você tá gostando desses vídeos que eu tô fazendo sem roteiro. Eu preciso da opinião de vocês pra eu tentar sempre melhorar. Então é isso, pessoal. Eu vejo vocês no próximo vídeo.